Primeiro, essa da Tânia, essa PEC, então, é uma valela para enganar o povo, e segundo, se ocorreu esses dois problemas de congelamento, já não era, então, para o próprio TSE questionar a segurança dessas urnas? E por que tirar do Tribunal Regional Eleitoral, se muitas aspas aí estava dando certo? Eu entendo que foi completamente ilegal fazer apuração no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, porque a previsão legal expressa é que a apuração deveria ser no âmbito do Tribunal Regional, então, é uma flagrante ilegalidade. Segundo, a PEC 135, do modo como está no texto original, ela é uma armadilha semântica, sim, porque a população fica repetindo auditável, 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 pensando que os votos serão contados diante dos olhos da população. Não, gente, auditoria não é isso. Auditoria é um ato de fiscalização posterior que será eventualmente, preste atenção nisso, eventualmente autorizada pelo próprio Xandão, se o Xandão entender que deve autorizar, não se sabe o que será auditado e o povo, novamente, não vai participar de nada. E eu volto na lição do Stalin, importa quem conta o voto. Ou seja, quando a população pede voto impresso, a população está pedindo voto impresso para que o próprio povo fiscalize, faça o exame público dos votos. E do modo como a PEC está colocada, prometendo auditoria, há uma situação muito grave, porque vai piorar o quadro jurídico. Até hoje, de 96 até agora, o Serviço Eleitoral roubou do cidadão a participação que tinha no exame do voto, mas não tinha nenhum respaldo legal. Essa contagem secreta de votos é absolutamente ilegal, imoral, antidemocrática, antirepublicana, inconstitucional, porque viola o princípio da publicidade, porque contar votos, identificar, atribuir e contar é um ato administrativo e tem que ser público, porque o destinatário é o povo. Bom, essa ilegalidade, esse abuso do Serviço Eleitoral, ele é feito ao arrepio da lei há 25 anos, sem respaldo legal nenhum. Se a PEC 135 for aprovada do jeito que está, ela vai colocar no plano constitucional a previsão da contagem secreta de votos. A nossa situação piora muito, porque para corrigir isso depois, nós vamos precisar de outra PEC. Então, é muito grave o que pode acontecer. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Se não for corrigido o texto dessa PEC e retirada essa armadilha semântica, que é a palavrinha auditoria, e substituída por escrutínio público de votos, a situação piora muito. Nós vamos passar recibo para o inimigo. Doutor, eu lembrei de uma situação aqui. Por que o voto impresso não é o bastante? O Kim Jong-un, na Coreia do Norte, ele sempre se reelege com 100% dos votos, 98% dos votos, né? E lá não tem urna eletrônica. Lá as pessoas vão na cédula, marcam os seus candidatos, os que estiverem vivos até o momento da eleição, porque a maioria já desaparece, como a gente sabe que funciona. E, por incrível que pareça, ele ganha sempre com 100% dos votos. É uma unanimidade jamais vista. O voto é papel, é cédula. Porque não há contagem pública. O que acontece é que eles levam tudo para um galpão e saem de lá, um braço direito do imperador, do ditador, e diz o seguinte. Acabamos de fazer a contagem e a conclusão é que o resultado foi 100% para Kim Jong-un. Ou seja, é mais ou menos isso. Estou fazendo uma comparação. Gustavo, não é mais ou menos, é exatamente isso que acontece aqui no Brasil. É exatamente isso que acontece no Brasil. Eu vou repetir. Eu queria que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora fizessem um compromisso com a gente, os seus ouvintes, Gustavo e Camila. A hora que terminar a live, vai no banheiro, na frente daquele espelhinho que tem lá no banheiro, e repita 10 vezes. Importa é quem conta o voto. Stalin, importa é quem conta o voto. E vá repetindo até entender o significado dessa frase. Porque o que importa é quem conta o voto. Aqui acontece a mesma coisa que acontece na Coreia do Norte, gente. Então nós temos duas coisas, né, Camila? Importa que haja um voto material que possa ser contado por qualquer pessoa, sem precisar de um conhecimento esplêndido sobre informática, qualquer um possa contar, e importa que essa contagem possa ser feita publicamente. É isso mesmo, Camila? É isso mesmo, Gustavo. Inclusive eu vou destacar aqui o comentário do Luiz Fernando, que foi interessante. Em todo apagão tem mudanças, repararam? Todo apagão tem mudança. Em 2018, doutor Fernando, não sei se o senhor se recorda, o Bolsonaro estava na frente, muito provavelmente ia ganhar de primeiro turno, e de repente começou a ficar lenta a contagem, lenta, lenta, não tinha atualização, e aí voltou com o Haddad para o segundo turno. Não sei se vocês se recordam, foi quase no finalzinho das apurações, inclusive. Muito obrigado.